Olá, seja bem-vindo ao canal Inglês em 5 minutos. O meu nome é Ana. Muito obrigada por estar aqui vendo esse vídeo. Bem, o vídeo de hoje também fala de alguém que está falando sobre algo que irrita ele. Se você não viu outro texto relacionado a esse assunto, eu vou deixar relacionado aqui, ok? What most annoys me is people who use their phones on a plane. I mean, everybody knows that you have to turn off your cell phone on a plane and that you must not use it until you get off the plane. But some people turn on their phones the moment the plane lands and they start making calls. Why can't they wait another 15 minutes? What most annoys me is people who use their phones on a plane. What most annoys me is people who use their phones on a plane. O que mais me irrita, né? What most annoys me, o que mais me irrita is people, é pessoas who use their phones on a plane. Que usam seus telefones em um avião. O que mais me irrita são pessoas que usam seus telefones em um avião. O que mais me irrita é gente que usa seus telefones, que usam seus telefones em um avião. I mean, I mean, eu quero dizer. I mean, eu quero dizer. Everybody knows that you have to turn off your cell phone on a plane. Everybody knows that you have to turn off your cell phone on a plane. Todo mundo sabe que você tem que desligar seu celular em um avião. I mean, eu quero dizer. Todo mundo sabe que você tem que desligar seu celular em um avião. And that you must not use it until you get off the plane. And that you must not use it until you get off the plane. E que você não deve usar ele até você sair do avião. E que você não deve usar ele até você sair do avião. Então, eu quero dizer. Todo mundo sabe que você tem que desligar seu celular em um avião. E que você não deve, must not, não deve usar ele até você sair do avião. Get off, sair do avião. Mas algumas pessoas ligam seus telefones no momento que o avião aterrissa, né? Mas algumas pessoas ligam seus telefones no momento que o avião aterrissa, né? No momento que o avião não pousa. And they start making calls. And they start making calls. E eles começam a fazer chamadas. E eles começam a fazer ligações. Why can't they wait another 15 minutes? Why can't they wait another 15 minutes? Por que eles não podem esperar outros 15 minutos? Why can't they, porque eles não podem, wait another 15 minutes? Esperar outros 15 minutos. Por que eles não podem esperar outros 15 minutos? Another vem de outro, ok? Então, por que eles não podem esperar outros 15 minutos? Bem, então agora eu vou deixar o áudio pra você praticar o seu listening. O mesmo áudio disponível pra download juntamente com a tradução do texto você encontra lá no blog. O link pra você acessar o blog fica aqui na descrição e fixado no primeiro comentário. Então espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. O que mais me annoys é pessoas que usam os computadores que usam os computadores no plane. I mean, todo mundo sabe que você tem que turnar o seu computador no plane, e que você não precisa usar o seu computador até o seu computador. Mas algumas pessoas turnam os computadores que usam os computadores no momento que o plane está lançando e começam a fazer calls. Por que eles não podem esperar 15 minutos? Tchau, tchau.